Bem-vindos nerds fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro, nós vamos passar hoje por tudo que envolve a classe de mago no Diablo 4, que é a classe que eu tô ansioso pra jogar, então eu tô aqui fominha, gravando logo de manhã e portanto não vou falar muito alto, vou fazer mais no esquema do ASMR, beleza? Pra já ir direto ao assunto, a característica única que a maga tem se chama Enchantment System, que é o sistema de encantamentos. Então, além das suas habilidades ativas, você vai poder selecionar qualquer uma dessas habilidades de forma passiva, tá? Isso, por exemplo, no caso do Ball Lightning, toda vez que você fosse formar um Crackling Energy, que eu já vou explicar pra vocês o que é, uma Ball Lightning é formada no lugar. Se você coloca isso aqui no passivo, o slot de Enchantment funciona. O meteoro, por exemplo, você equipar aqui, é claro que se você equipa no slot passivo, você não pode usar ela ativamente na sua barra. De vez em quando, né, um meteoro cai no campo de batalha. Se você coloca, por exemplo, outra skill, ele dá um outro efeito, a gente vai ver isso também na árvore de talentos, beleza? Então você tem três slots passivos pra fazer a build do jeito que você quiser. Outra mecânica única, Crackling Energy, que é a energia crepidante. As suas habilidades de raio, de lightning, sempre que você acerta, você tem uma chance de criar um Crackling Energy, né, que é tipo uma bolinha que fica ali no campo de batalha, como se fosse uma orb de cura, e ao chegar perto você absorve essa orb e ele recupera 25 de mana, né, 25% não, 25 de mana. O que é ativamente uma forma de reduzir o custo de mana de todas as habilidades de raio. Aqui nós vamos dar uma passada rápida sobre todas as habilidades dos Sorcerers no Diablo 4, né, da maga. Eu tô muito surpreso de que a Blizzard conseguiu manter os vazamentos a um mínimo, tá? Tem muito pouca coisa que vazou, inclusive a gente não tem um showcase, né, não tem uma demonstração de todas as habilidades individualmente. O que a gente pode fazer é pegar várias plays, né, várias gameplays, e ir selecionando, assim, os lugares, né, os momentos em que aquelas habilidades são utilizadas. O canal Comeback Kids fez isso de uma maneira excelente. Eu assisti esse vídeo e fiquei encantado. Então eu vou usar esse vídeo pra mostrar pra vocês, tá? Se vocês quiserem, se inscrevam no canal Comeback Kids, porque tem esse vídeo pra todas as classes. Então vamos lá, a partir de agora, vou fazer aqui um react. Coloquei a legenda ali pra quem não entende muito bem o inglês poder acompanhar, tá? Aqui são as habilidades básicas, são habilidades que não consomem mana. Ao contrário, são habilidades que batem free e você pode regenerar mana enquanto isso. Então Frostbolt, Firebolt, Arklash e Spark. Por exemplo, a gente não tem imagens do Arklash e da Spark, né, mas Frostbolt, Firebolt, a gente sabe o que que é. E as Core Skills, que são as skills principais, elas gastam mana, né, e a gente vai poder olhar aqui, né, Ice Shards, não tem imagem delas. Ó, o Frozen Orb sendo utilizado aí, maravilhoso. Já a gente sabe como é que é, ó, Fireball. Incinerate tá pegando fogo, bicho. Maravilhoso. Charge Bolts a gente conhece, né, que são os raios que ficam fazendo zig-zag. E o Chain Lightning a gente conhece, mas não tem a animação dele do Diablo 4. Agora as skills defensivas, Ice Armor. Eu achei a animação um pouco exagerada, mas tudo bem. Frost Nova, a gente conhece. Boom. Flame Shield não tem animação. Tem sim ali, ó. Flame Shield. Ele causa dano em volta de você. E o Teleport também não tem a animação dela. Ice Blades. Você pode conjurar espadas de gelo que ficam batendo nos adversários e causando vulnerabilidade. Hidra, maravilhoso. Inclusive as cabeças parecem bem independentes, né. E o Lightning Spear, que é uma ponta de raio que fica atravessando os inimigos, ó. Show de bola. Agora vem as habilidades de Master, que são as habilidades de área, né. Você tem Blizzard, Nevasca, clássico. Você tem Meteoro, clássico. Desde o Diablo 2. Boom. Firewall, que ele até descreve que tá dando um dano absurdo. Dano severo de fogo. Até porque ela é chata de acertar. E Ball Lightning, que é uma habilidade que provavelmente tá bem parecida com a do Poe, né. É uma habilidade lenta, né. Uma orb de Lightning lenta que vai caminhando no campo de batalha e zapando os adversários. E aqui tem as habilidades Ultimate. O Deep Freeze. Você se congela e dá dano em área. Depois quebra e os inimigos congelados simplesmente explodem. Olha lá, são executados. Inferno, que é o cobrão da galera. O cobrão do Orochimaru, você que é fã de anime. O Homem da Cobra. E depois explode e causa mais dano. E o Unstable Current, que é a Ultimate de Lightning. Que a gente não tem imagens, infelizmente. Mas tá falando ali, ó. Surtos de Raio dentro de você. Cria surtos de Raio dentro de você por 10 segundos. E sempre que você casta uma Skill de Lightning, uma Random Basic Lightning Skills também é castada. Então qualquer... Se você castar... É meio que você começar a castar as Skills duas vezes. Sempre que você castar qualquer Skill de Lightning, qualquer Skill de Raio, outra Skill básica também é castada. Então você vai castando suas Skills de Lightning e vai batendo Spark e Arc Lightning. São as duas Skills básicas de Lightning que estão disponíveis no jogo. Essa é a sua Unstable Current. Eu totalmente concordo aqui com o autor do vídeo que diz que a Saucers tem as animações mais fodas que estão disponíveis nesse jogo até o momento. De tudo que eu vi, a Saucers é a mais louca. E eu tô ansioso pra jogar essa classe. Sempre joguei também de Saucers de Arcanista no D3 e de Saucers no Diablo 2. Então nós vamos dar uma olhadinha agora na árvore de talentos da Saucers. Você não pode tirar nada de dentro do jogo, screenshot, filmar, porque tem um código na tela, né? Até agora só foram rodados alfas. Mas quem sabe como é que funciona, né? O cara fez ali um esboço e recriou num site. Então aqui nós temos uma calculadora de talentos pra fazer builds, tá? A primeira coisa que eu queria mostrar pra vocês é... Vejam isso aqui, ó. Isso aqui são as árvores de Paragon, tá? E você tem diferentes temas de Paragon. Então você tem aqui, por exemplo, o Searing Heat pra habilidades de fogo. Você tem o Bitter Frost pra habilidades de gelo. Você tem o Surge Force pra habilidades de raio. Você tem o Master of Elements pra habilidades mistas. Então você pode criar o seu... E esse aqui é o começo, o Start, né? Então você pode ir navegando dentro das páginas de Paragon pra alcançar estes pedaços aqui. Isso aqui vai ser sensacional, velho. Você quer dizer, 200 pontos de Paragon pra você navegar nessa árvore e pegar o que você acha mais legal para a sua classe. Esse aqui é o Codex of Power e os Aspectos, né? O que a gente chama de Aspectos, que são as habilidades únicas, vamos dizer assim. Os afixos, os sufixos únicos que podem ser encantados nas suas armas, tá? Toda classe tem uma pancada desses aqui. Mas vamos focar aqui nas habilidades. Então você começa na parte básica da árvore e você pode escolher Frostbolt, Firebolt, Spark ou Arc Lightning. Então uma de Fogo, uma de Gelo e duas de Lightning, tá? E aí nós temos os talentinhos. Pra Frostbolt você tem o Enhanced Frostbolt, que você tem 15% de chance de explodir em inimigos que estão congelados, estão resfriados. E quando o inimigo tá congelado tem 100% de chance de explodir e causar dano em volta, tá? Ele gera 4 de mana quando acerta inimigos resfriados ou congelados. Isso aqui é praticamente uma redução de 4 de mana pra todos os Frostbolts, né? E o Frostbolt faz os inimigos congelados ficarem vulneráveis por 3 segundos. Vulnerabilidade do Diablo 4 aumenta em 30% o dano que o indivíduo toma. Firebolt, você tem aqui o Enhanced Firebolt que atravessa inimigos. Isso é muito interessante. Gera 2 de mana quando acerta um inimigo queimando. E aqui tem os críticos com Firebolt, aumentam o dano de queimadura que eles levam em 20% por 4 segundos. Spark, que aqui é um Bolt of Lightning que choca o inimigo, né? Um Bolt of Lightning é uma seta de raio que dá choque no inimigo 4 vezes, dando 8% de dano cada vez. 8% a gente não sabe se é 8% ou Max Life, 8% dano da arma. Então tem algumas coisas aí que podem nos surpreender no futuro. Aqui eu não falei pra vocês, mas olha ali, o Enquantment Effect, tá vendo? Lucky Hit, o seu dano direto tem até 100% de chance de congelar por 30%. Por que que é o 30%? O Chill, o resfriamento, base, ele é 15%. Ou seja, você precisa de 7 efeitos de Chill pra você congelar o alvo, tá? Então você bate no inimigo, ele é resfriado 15%. Você bate de novo com a habilidade de gelo, 30%. Você bate de novo, 45%. Até chegar em 100%. Deu 100%, ele fica congelado, ele toma aquele atordoamento, né? Então nitidamente a Blizzard aqui tá dificultando as interações com habilidades de gelo que congelavam mais facilmente em outros jogos, justamente porque elas são muito fortes, tá? Mas se você tiver encantamento, se você tiver o Frostbolt setado como encantamento ali na passiva, todas as suas habilidades de dano direto, tá? Vão causar resfriamento de 30%. Ou seja, você vai precisar só de 4 hits pra congelar um alvo. Interessante, né? Ó, o Firebolt. O seu dano direto tem 100% de chance de queimar os inimigos por 23% em 8 segundos. Esse Lucky Hit é o seguinte, tem alguns ataques e habilidades que eles... Por exemplo, aqui, o Lucky Hit Chance do Firebolt é de 20%. 20%, tá? Então toda vez que você casta um Firebolt, ele tem 20% de procar todos os seus efeitos de Lucky Hit, tá? De acerto sortudo, vamos dizer assim. Então na sua guia, se você tem ali uma peça que fala assim, Lucky Hit, spawna um orb de cura. Então o Firebolt, toda vez que você castar, tem ali 20% de chance de spawnar um orb de cura, tá? O Frostbolt, 30%. E assim vai, tá? Então se você tiver uma build muito baseada em Lucky Hit, é melhor você usar habilidades que tenha um Lucky Hit Chance alto. Spark. Que é aquilo que eu falei que é uma seta de raio que bate nos inimigos 4 vezes, tá? Toda vez que o Spark acerta, tem 20% de chance de acertar até 3 inimigos adicionais. Então dessas habilidades iniciais aqui, parece que a que bate mais em área é justamente a Spark. O encantamento dela é 10% de chance de formar um Crackling Energy. Se não tiver outros inimigos para acertar, a Spark, ao invés disso, dá 20% de dano aumentado. Aumentado. Interessante. Cada vez que a Spark acerta, tem 3% de chance de spawnar um Crackling Energy, que recupera 25 de mana. Spark garante 2% de Critical Strike Chance por cast por 3 segundos. Até 10% de chance de crítico a mais. Arc Lash, você solta um raio em forma de arco que choca todos os inimigos em sua frente. Não tem animação dessa skill, mas parece... Sabe aquela magia de Nova que bate em volta de você com raio? Eu acho que o Arc Lash vai ser só na frente. Como se fosse um Cleave. Vamos dizer assim, Cleave do Bárbaro, sabe? Do D3. E Lucky Chance, 30%. Encantamento. Sempre que você é acertado, tem 20% de chance do atacante ser stunado por um segundo. Se a varrida inicial do Arc Lash critar, você dá outra varrida. Isso aqui é interessante. Se você tiver uma chance de crítico grande, estiver acertando vários inimigos, né? Ganha 6% de movimento, né? Te dá mais mobilidade. E acertar um inimigo que está atordoado. Reduz os seus cooldowns em 0.25. Aí você desce e você tem as skills que são Core. Tá bom? Então você tem ali Frozen Orb, Ice Shards, a gente não viu a animação dela. Devastation, a gente não viu a animação dela, mas tudo indica que deve ser igual a do D3. Chain Lightning, Charged Bolts, Incinidate e Fireball. E aí os talentinhos. Frozen Orb, quando castado acima de 50 de mana, o dano da explosão é aumentado em 30%. A explosão do Frozen Orb tem 25% de fazer todos os inimigos acertados vulneráveis por 2 segundos. Sensacional. A explosão do Frozen Orb recupera 5 de mana quando você acerta o inimigo congelado. Ice Shards são 5 fragmentos de gelo que dão 25% de dano cada e dão dano aumentado em inimigos congelados. Aqui o Encantment, por exemplo, do Frozen Orb, sempre que você casta uma skill não básica, você tem 20% de chance de lançar um Frozen Orb automático. Legal, né? O Ice Shards, você automaticamente conjura e voa e acerta os inimigos congelados. Caramba, isso aqui é muito legal, velho. Isso aqui é muito legal. Você comba isso com o Frost Bolt, por exemplo, que ajuda a congelar os inimigos, né? Aí fica automaticamente Ice Shards voando em direção a eles. Ice Shards tem 15% de chance de ricochetear para outro inimigo. Enquanto você tem uma barreira ativa, os Ice Shards tratam inimigos como se eles estivessem congelados. Olha só que roubado, velho. E acertando o inimigo com 5 Ice Shards em um single cast, né? Tem uma castada só, deixa os vulneráveis. Isso aqui provavelmente é mais para single target, né? O Devastation só tem um talento, que é aumenta o seu dano com o tempo até o máximo de 8% depois de 3 segundos. E castar outro skill reseta esse efeito, tá? O Devastation não tem um encantamento aqui declarado. Chain Lightning, que é o raio que encadeia em outros inimigos. A gente conhece. Um Chain Lightning se informa automaticamente depois de gastar 100 de mana. Depois de gastar 100 de mana. Esse aqui é o encantamento dele. O Chain Lightning, ele acerta uma vez adicionalmente. Aqui tem o Destructive Chain Lightning. Quando o Chain Lightning crita, ele tem 25% de spawnar um Crackling Energy, que vai recuperar seu mana. Chain Lightning dá mais dano por inimigo acertado. Esses são os talentos. Charged Bolt, ele solta 5 Bolts, né? 5 setinhas de raio que vão zigue-zagueando e dão 15% damage each, né? De dano cada. E o encantamento. Sempre que você é acertado, tem 40% de chance de soltar 5 Charged Bolt. Eu acho esses talentinhos de... Esses encantamentos de sempre que você for acertado, eles meme, né? Eles são meio meme. Porque você é um personagem de longo alcance. Você não quer ser acertado nunca. E você vai fugir dessas situações o máximo possível. Aqui nos talentinhos, você tem um Charged Bolt extra, né? Um projeto extra. Aqui você tem acertar um inimigo com pelo menos 5 vezes com Charged Bolt em um único Cache, reduz o dano que eles causam em 20%. Achei meio meme. Acertar 5 vezes o mesmo inimigo num single Cache. Ainda mais que o Charged Bolt fica zigue-zagueando, né? Aqui é o Charged Bolt causando dano extra para inimigos atordoados. Potent Warding, tá? Esse aqui é uma passiva. Tem 3 pontos, se a gente quiser colocar. Os seus danos não físicos e resistências são acrescidos em 2% até 6% se você colocar 3 pontos. Bola de Fogo, todos conhecem. Encantamento, quando você mata um inimigo, eles explodem em uma bola de fogo por 50% do seu dano, né? Do dano da bola de fogo. Interessante. Dá a explosão de bola de fogo em volta dele. Talentinhos. Fireball custa menos mana. Geralmente é uma skill bem custosa se for seguir a ideia do Diablo 2. Quando você casta uma Fireball enquanto saudável. Saudável, não sei se é 90% a mais de life. Não sei se é 100% de life. Ela tem 50% a mais de raio e dá mais dano. Mais dano de Critical Strike. E Fireball dá 20% de dano aumentado ao primeiro inimigo acertado pela sua explosão. Em incinerar, a gente viu inclusive que a animação dela tá excelente, né? O encantamento é você tem 8% de spawnar um Rotating Incinerate Beam. Cara, são aquelas bolinhas tipo do Mario, né? Que os inimigos únicos e os inimigos raros spawnam. Você tem chance de spawnar isso com todo o dano direto, tá? Não dano em área, dano direto. Enquanto você tá canalizando incinerate, você toma menos dano. Enquanto você canaliza de incinerate, você queima os inimigos em volta de você por 15% de dano. E agora o incinerate, ele começa na intensidade de fugo dele. Porém, ele custa 80% a mais. Esses são os talentos. Aí a gente desce um pouco mais e a gente vem pra parte defensiva. Parte defensiva, Frost Nova, Ice Armor. Nós temos aqui Glass Cannon, que é uma passivinha. Teleport e Flame Shield. O Flame Shield bate em volta de você e o encantamento, ele automaticamente ativa quando você toma um dano fatal. Deve te salvar da morte, né? Olha lá, enquanto o Flame Shield tá ativo, você é imune. Então ele te salva da morte. É aquela coisa que... Bom, interessante, né? Talentinhos. Enhanced Flame Shield te dá 25% de movimento. Aqui deixa os inimigos vulneráveis por 4 segundos. Interessante. E os inimigos continuam queimando por 3 segundos adicionais depois de serem acertados pelo Flame Shield. Elemental Atonement é uma passiva, tá? Então os críticos de habilidades elementais reduzem o cooldown de suas skills defensivas em 3%. Esse efeito não pode ocorrer mais do que uma vez a cada 10 segundos. Sensacional. Frost Nova a gente conhece. O efeito de encantamento é Lucky Hit. Os críticos têm até 30% de chance de fazer as suas skills de Conjuração Ativas soltarem com Frost Nova. Conjuration a gente vai na sequência, tá? E os talentinhos. Frost Nova tem mais raio. A duração do Frost Nova é aumentado quando você acerta muitos inimigos. Frost Nova gera 4 de mana por acerto. Armadura de gelo. O encantamento dela é, quando você é acertado, você tem 5% de chance de aplicar Armadura de Gelo. Pobre. Pobre. Aqui a Armadura, ela... Quando você ativa, ela te dá Mana Regeneration 25%. Aqui ele te dá 15% de chance de congelar os inimigos que batem em você por 3 segundos. E aqui você te dá... Enquanto a Armadura está acima do seu valor original, você dá 30% a mais de dano. Por quê? Quando você vai acertando os inimigos com magias de gelo, ela vai aumentando a quantidade de dano que ela absorve, tá? Então, por exemplo, vamos dizer que você usou Armadura de Gelo, ela te dá um escudo de 200. Você vai acertando os inimigos com habilidades de gelo e você não toma dano. Ela vai aumentando o valor de absorção dela para 250, 280, 300. Enquanto ela está com valor acima, você dá mais dano. Glass Cannon aumenta o dano que você dá. Aumenta o dano que você toma. Todo mundo conhece Glass Cannon. Teleporte. O encantamento parece interessante, ó. Ela substitui o Evade, né? A rolada vira um teleporte, tá? O teleporte te deixa unstoppable, tá? And surging. Então você vira uma bola de raio e você teletransporta por ali e você fica imune no processo. E quando chega lá, você ainda causa dano naquela localidade. E você pode substituir a sua skill de movimentação por um teleporte com 17 segundos de cooldown. Não sei se vale a pena. Não sei qual o cooldown da skill de movimentação. No Lasharque costuma ser 6 segundos. Eu não substituiria se fosse 6 segundos. Em outras condições, talvez. Depois de teleportar, você toma 30% de dano. Há menos talentinhos, né? Em rancid teleporte. Muito bom. Isso aqui se chama Fracture. Não, Fracture não. Se chama Safe Passage no D3. Por 4 segundos depois de teleportar, você... Ah, ó. Crackling Energy dá 40% a mais de dano. Uau! Então se você teleportar, pra pegar uma bolinha de Crackling Energy, você tem 4 segundos ali de dano aumentado. E aqui decresce o cooldown do teleporte pra cada inimigo acertado até 3 segundos. E aí nós vamos usar as habilidades de conjuração, tá? De invocação. Ice Blades, que são aquelas espadas de gelo que cortam inimigos. Precision Magic é uma passiva. Hydra é Aligned Elements. Conjuration Mastery, que é uma passiva. E o Lightning Spirit. As lâminas de gelo. Encantamento. Matar um inimigo tem 10% de chance de conjurar lâminas de gelo. Parece interessante. Talentinhos. Lâminas de gelo tem 10% de chance a mais de deixar os inimigos vulneráveis. Ou seja, ele já tem aqui, já tem 20% de chance de deixar os inimigos vulneráveis por 2 segundos. Isso passa pra 30%, muito forte. Matar um inimigo vulnerável aumenta a duração das suas Blades ativas em 1 segundo. Interessante. Cada vez que uma lâmina de gelo acerta o inimigo vulnerável, ela ganha 25% de Attack Speed. Até 100%. Interessante. Ela dura 6 segundos. Não é tanto assim, né? Mas, nossa, parece uma skin bem interessante de usar. Precision Magic. Tá aqui que a sua chance de Lucky Hit, né? Aumente em 5%. Você pode aumentar 3 vezes, ou seja, 15%. Hydra é a nossa querida Cobra Cabeçuda, né? 3 Cabeças. Quando o inimigo queimando é morto, a Hydra... Uma cabeça de Hydra spawna do corpo dele por 3 segundos. Olha que interessante o encantamento. Talentinhos. A Hydra dura por adicional 4 segundos. Hydra também queima os inimigos por uma quantidade adicional. E os críticos com a Hydra te dão 15% a mais de velocidade de ataque. O Aligned Elements, ele é uma passiva. Ganha 5% de redução de dano contra Elites. Para cada segundo que você não toma dano, até 50%. Cada vez que você gasta 100 de mana, você ganha 5% de redução de dano por 5 segundos. E usando um cooldown, te garante 10% de Max Life como barreira por 5 segundos. Ah! Você tem muita skill de cooldown. Isso aqui pode ser bem interessante, né? Conjuration Mastery. Enquanto você tem uma skill de conjuração ativa, você dá 2% a mais de dano. E aqui nós temos o Lightning Spear, que é aquela habilidade bonitinha que a gente viu. Dando Rodopios ali e atravessando os inimigos, tá? Ele persegue os inimigos, dá 15% de dano por Hit. O encantamento é absorver Crackling Energy. Tem 10% de chance de conjurar um Lightning Spear. Então, essa lança de raios, de talentinho, ela tem 10% de chance de critar inimigos atordoados. Coletar Crackling Energy reduz o cooldown do Lightning Spear. E depois de critar o Lightning Spear, você tem uma chance acumulativa de 5% de crítico. Então, vamos dizer que você tem 20% de chance de crítico. Você acerta um crítico naquele alvo, esse Lightning Spear ativo durante 6 segundos, ele vai ter 25% de chance. Critou de novo, 30% de chance. Critou de novo, 35% de chance. Então, se beneficia muito de crítico. A gente tá vendo muita habilidade das sócios que se beneficia de crítico, né? Provavelmente vai ser um status que a gente vai procurar. Habilidade de Master, que são as habilidades que batem em área. Lembrando que a Maga é o personagem que mais bate em área no jogo e melhor bate em área. Blizzard, Ball Lightning, Firewall e Meteoro. Blizzard clássico ou encantamento. A cada 15 segundos, uma nevástica forma-se sobre você e te segue por 4 segundos. Talentinhos. A duração da Blizzard já aumenta em 2 segundos. Enquanto você tem uma nevasca ativa, as suas habilidades Core, né? Que são aquelas que a gente mostrou ali em cima. Custam 10% a menos de mana. E cada segundo que o inimigo tá dentro da sua nevasca, ele toma dando um aumentado de você, de todas as fontes, tá? Ice Veil são passivas. Aumenta a intensidade das suas barreiras. Você dá mais dano. Quanto mais resfriados os inimigos são. E aqui, sempre que você tá com uma barreira ativa, você aplica mais resfriamento. Um bom combo lá com Frost Bolt e outras coisas, né? O Ball Lightning é aquela bola de raio que vai se movendo lentamente e zapando os inimigos. 10% de chance de formar um Ball Lightning quando você coleta Crackling Energy é um encantamento. Ball Lightning dá 30% a mais de dano frequentemente. Se um inimigo é acertado pelo menos 4 vezes por um cast de Ball Lightning, uma Crackling Energy é formada. E isso tem 10% de chance de spawnar outro Ball Lightning. Pode entrar em efeito cadeia. E cada vez que um Ball Lightning acerta o inimigo, dá 2% de dano aumentado até 30%. Uau! Isso é bem legal. Aqui, um Conduíte Regenerativo, tá? O Crackling Energy restaura 4 de mana a mais. Um Lucky Hit. Que os críticos com Shock Skills têm 5% de formar o Crackling Energy. Legal também. E todas as vezes que você atordou o inimigo, você dá 15% de dano de Lightning a eles. Dá pra perceber que várias Skills de Raio têm interação com o atordoamento, tá? E eu tô... não dá pra saber ao certo. Mas do mesmo jeito que as Skills de Frio congelam, as Skills de Raio devem atordoar por breves momentos. Um segundo, dois segundos, tá? Pra fazer essas interações serem realmente bem interessantes. Firewall. O encantamento é daquele que... Ah não, ó. É... Dano direto tem 15% de chance de spawnar uma Firewall por 3 segundos. Interessante. Firewall tem um dano bem bruto, né? Em Hanced Firewall, inimigos que ficam em cima da sua parede de fogo por pelo menos 2 segundos Tomam 25% de dano de queimadura de queimadura de todos os lugares, de todas as fontes. Você dá 5% mais de dano pra cada Firewall ativa e aqui os inimigos que ficam de pé na sua parede de fogo aumentam a sua regeneração de mana em 5% por inimigo. Inner Flames, isso aqui é uma passiva, as suas Skills de Piromancia tem dano aumentado se você não tomou dano nos últimos 3 segundos, as suas Skills de Piromancia dão dano acrescido de queimadura e a sua Firewall e Meteoro tem uma vez e meia a chance de critar um inimigo. Bem legal, né? Então se você tem 30% de chance de crítico, você põe esse talento e vira 45% de graça. Meteoro. Olha o encantamento. Toda vez que o inimigo toma dano de queimadura tem 3% de chance de um Meteoro cair em cima dele. Louco. Meteoro melhorado. Se o Meteoro acertar 3 ou mais inimigos, tem 30% de chance de um Meteoro adicional cair na mesma localidade. O Meteoro cai 30% mais rápido e custa 6 a menos de mana. E o Impacto de Meteoro imobiliza os inimigos. Aí a gente vai pra árvore de Ultimate, a gente vai pro Capstone e a gente finaliza, já tá ficando longo o vídeo, né? Mas vocês são curiosos, então vocês estão se deliciando tanto quanto eu. Deep Freeze é aquela habilidade que você se congela e começa a irradiar dano congelante nos inimigos próximos. Quando você congela o inimigo, logo na sequência você explode e quem tiver congelado toma um dano crítico. Beleza? Talentinhos. Ganha 5% do seu Base Life como barreira por 6 segundos para cada inimigo destruído pelo seu Deep Freeze. Então cada crítico que você der, assim que você explode o Deep Freeze, você vai ter ali uma barreira forte. E quando o Deep Freeze termina, os seus cooldowns não-Ultimates são reduzidos em 50%. É muito bom você sair do Ultimate e já tá com os cooldowns todos fresquinhos. Frosht Bite é uma passiva, você dá 3% a mais de dano para inimigos congelados ou resfriados, ou vulneráveis, desculpa. E 6% a mais de dano em inimigos que estão ambos, ambos, os dois. Ele tem que estar vulnerável e congelado, tá? Permafrosh, você dá 5% a mais de dano de Frosht em Elites. Ice Touch, 4% a mais de dano a inimigos vulneráveis. E aqui você tem o Snap Freeze, que é Lucky Hit. As habilidades de Frost tem 3% de chance de instantaneamente congelar. Interessante. Inferno, que é a habilidade da Cobrona, né? Você joga a sua Cobrona pra jogo. Ai, que delícia! Lucky Chance, 38%. Você coloca ali, causa dano de queimadura, ela aumenta e diminui em termos de área. Aqui você tem o Prime Inferno, talentinho. Os inimigos dentro da explosão final do Inferno são imobilizados em 4 segundos. E matar inimigos com queimaduras diminui o Inferno em 1 segundo, o cooldownzinho dele. Aqui são os talentinhos, tá? Do Inferno. Os inimigos com queimadura dão dano reduzido. Os efeitos de queimadura duram mais. Você dá mais critical damage, tá? Por inimigo queimando, né? O seu dano crítico aumenta. E os inimigos queimando te dão mais attack speed. Esse aqui é o Unstable Currents. É aquele efeito que quando você casta, você por 10 segundos, toda vez que você castar um skill de lightning, você casta outra de graça. O Unstable Current aumenta também o seu attack speed em 20% como ativo. Isso aqui é fundamental, porque enquanto ele tá ativo, você quer castar o máximo de skills que você puder. E enquanto o Stable Currents está ativo, coletar Crackling Energy aumenta a duração dele. Oh, 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 oh. Isso aqui é bacana, hein? E os talentinhos? Cursing Currents. Acertar inimigos com skills de choque aumenta a sua chance de críticos em 1%. Reseta quando você dá um crítico. Então o seu crítico vai aumentando cada vez, cada vez mais, até você critar e aí ele volta ao normal. É um jeito de você conseguir critar mais frequentemente. As skills de choque aumentam o seu attack speed. os inimigos causam menos dano depois de ser critados pelas suas skills. E um Lucky Hit, o shock skills, tem 3% de chance de atordoar inimigos por 2 segundos. Olha esse aqui. Lembra que eu falei da parada que as skills de eletricidade poderiam atordoar? É esse negócio aqui, Convulsions. Ele tem 3 pontos, então você pode colocar até 9% de chance de atordoar inimigos por 2 segundos e aí você ativa todos os outros efeitos de atordoamentos. Não é bem legal essa interação aqui. E tá falando aqui, Lucky Hit shock skills. Não sei se é somente enquanto, na verdade, né? Você tá com o unstable current ligado, né? Parece que não. Parece que não. Não é nem ligado aqui a ultimate. É ligado ao nodo principal. Então são passivas. Essas aqui são passivas simplesmente de gelo. Essas aqui são passivas simplesmente de fogo. E essas aqui são passivas de raio. Caramba, velho. Tá me dando uma coceirinha de jogar de raio, velho. Essas interações aqui, vou falar pra vocês que tão me dando uma coceirinha de jogar de raio, velho. Tem muita coisa legal aqui. E capstone. O capstone é o final da árvore. E é um lugar onde você pode colocar passivas. Tá, galera? E aí você tem algumas passivas. Icefall é Lucky Hit. As suas skills de Frost tem 10% de chance de fazer o seu próximo. Ice Shards, Frozen Orb, Blizzard, consumir nenhuma mana e causar 40% a mais de dano. A chance é duplicada contra inimigos vulneráveis. Isso aqui é um proc. Pra quem não sabe, proc é uma habilidade passiva que tem chance de te conceder um efeito muito bom. E isso aqui tem muito no WoW e em outros jogos. Então, você pode ter uma habilidade que é extremamente custosa. Vamos dizer assim, Blizzard custa muito mana pra você conjurar o tempo inteiro. Você pode deixar a Blizzard na sua barra e aí você fica usando esse Lucky Hit quando ele proca. Quando dá o efeito dele, você vê que subiu o buff lá, você caça o seu Blizzard de graça. Sacou? Pode ser uma estratégia. Shatter. Depois que os seus congelamentos expiram, os inimigos explodem por 25% do dano que você causou contra eles enquanto congelados. Interessante. Principalmente se você tiver aquele talento lá do Ice Shards voando automaticamente em direção aos adversários. Overflowing Energy. Essa é a skill de Lightning. Crackling Energy acerta um inimigo adicional. Cada vez que o Crackling Energy acerta o inimigo, o seu cooldown das skills de choque é reduzido. Aumentando em 0,1% ou aumentando em 0,25% para elites. Isso aqui tá falando pra gente que o Crackling Energy, aquela bolinha, ela também causa dano em volta dela. Ou quando você coleta aquela bolinha, você começa a irradiar dano de eletricidade. E eu não achei isso em lugar nenhum, tá galera? Todo lugar que eu pesquiso o Diablo 4, eu vejo que Crackling Energy apenas recupera mana. Mas isso aqui seria muito interessante. Virmasters. Inimigos próximos recebem mais dano das suas skills de choque e dão menos dano. Interessante, mas não necessário. Warbeth, 50% de ganhar 1 de mana por fonte de inimigo recebendo queimadura. Então o inimigo tá ticando, pum pum pum, recebendo ali os seus danos de fogo, tá queimando. Cada vez que ele pipoca uma queimadura, tem 50% de você recuperar mana. Basicamente você vai ficar com mana full o tempo inteiro. E o Exuferocity, você dá 25% a mais de dano em inimigos queimando e acima de 50% de life. E 25% a mais de dano com skills diretas de piromancia a inimigos que estão com menos de 50% de life. Então é isso aqui galera, é uma árvore gigantesca, né? Deu pra ver que demorou pra porra pra passar em todos os nodos e comentar algumas coisas. Eu nem falei dos aspectos. Os aspectos são habilidades que você recebe, são características de item único, tá? Que você recebe quando você completa uma dungeon. E aí, por exemplo, você pode encantar uma arma ou uma peça de equipamento com, sei lá, inimigos acertados com skills básicas aumentam o dano da sua próxima skill em 5% até 50%. Super forte, tá? Então esses aspectos aqui, eles existem. Eu não vou passar por eles nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo no ogro. Nosso conteúdo é diferente. Se inscreva no canal.